Não podem entrar! Saia da frente, senão lhe tiro daí a força! Vivete, é um caso urgente! O bem da cidade está em jogo! Pois muito bem, entrem! Mas não perturbem o trabalho desse homem que carrega a cidade nas costas! Ah, nada mais! Que maneira mais confortável de carregar a cidade nas costas! É roncando! Vocês se interromperam a minha leitura! Vivete, como é que você permite que entrem no meu gabinete sem me avisar? Sr. Prefeito, vimos denunciar um caso que atenta contra a ordem pública. O que foi que eu fiz? Todos nós sabemos que o senhor sempre atenta contra a ordem pública, mas dessa vez o senhor não é o culpado. É a viúvinha! Está vendendo chocolates praticamente na frente da minha fábrica! É uma afronta! Sim, eles podem começar até a falar mal da cidade se os bombons não forem bons. Ventura poderá deixar de ser a pátria dos bombons. A pátria dos bombons! A pátria dos bombons! Ventura! A pátria dos bombons! Eu gostei, Sebastião. Ivete, anote. Vamos usar na minha campanha eleitoral. Mas nós vamos conversar com o delegado e vamos expulsar a viúvinha. Não pode, doutor delegado! Eu vou estourar de tanto rir. Então fale! Que denúncias colocou naquela carta? Não digo, não digo! Não, não, não! Acho bom falar! Senão vai rir tanto que seu queixo vai acabar caindo! Eu já deixo aqui. Eu falo, eu falo! Eu digo, vai me arreçar! Eu solto! Mas se tentar fugir... Ah! Te penduro naquele lustre! Papai, ele não será tonto a ponto de fugir? Pois muito bem, soldado Peixoto! Eu quero saber de tudo! Tintim por tintim! Senhor delegado! Senhor delegado! A cidade está em polvoroça! O que há? O que há? A viúvinha está fabricando e vendendo chocolates! Praticamente na porta da fábrica! Sim! Está ameaçando a fama de Ventura como a pátria dos bombons! Essa era minha, né? Agora é minha! Eu fico grato! Sim! Senhor delegado! Agora, vá prender a viúvinha e seus asseclas! Lamento! Mas não posso! Não pode! Papai, tem que resolver um assunto particular! Papai! O soldado Peixoto fugiu! Fugiu! Eu pego o verme! Eu pego o verme! Eu pego o verme! Pega! Papai, pede aqui! Pega aqui! Mas eu descubro onde ele foi! Ah, eu descubro! O delegado recebeu uma carta do gabinete do secretário de segurança pública. Ele está sendo investigado. Ora, mas que ótima notícia! Então a denúncia deu certo mesmo? É, mas agora vem a péssima notícia. Ele quer me dependurar pelos pés no lustre da delegacia. Fique aqui essa noite, soldado. Você vai dormir no tapete. Amanhã nós falaremos com o delegado. Mas não se preocupe, ele não poderá mover uma palha contra você. Então será muito pior. Doutor advogado, o senhor tem sido tão bom comigo. quando eu for delegado pode contar comigo. Eu faço tudo isso porque você disse a verdade para mim e para o Danilo Soldado. Agora eles estão estão felizes de novo. Eu li as receitas e fiquei curioso porque só a pimenta não traria tantos ardores, mesmo com chocolate. Então qual é o mistério? A minha mãe era cigana, vocês sabem. E eu ainda tenho comigo alguns livros sobre magia cigana. os ciganos sabiam fabricar porções amorosas, porções que despertavam a paixão. Oi, e eu conheço a fama dos ciganos. Eu examinei as receitas, dona Carmen. Elas são muito parecidas com essas porções. Por isso é que são mágicas e irresistíveis. O Ludovico, meu pai, se inspirou nas receitas que a minha mãe deve ter deixado para ele. Por isso é que essas receitas são tão diferentes. Eu estranhei quando nós vamos comprar os ingredientes. Sim. Tem cravo, noz moscada. Miguel, então eu não posso mais fabricar esses bombons. Não, eu não posso. Não é justo fazer isso com as pessoas. mas eu não posso. Fui eu que fiz. E esse aqui fui eu. Como vocês desenham bem, menino? É, mas até hoje eu tinha vergonha de mostrar os meus desenhos. É, eu também. Não, não, bobagem. Bobbagem. Isso é bobagem. Eu acho que vocês devem ir logo comprando as tintas, os pincéis e começando a fazer os quadros. Não, eu digo isso porque eu acho que pode dar um bom dinheiro. Ah, Beto. Nós não temos dinheiro para comprar tintas. Bom, eu acho que isso aqui acho que dá para começar, não dá? Bom, vamos logo começar esse trabalho. Vamos logo. Agora, promessa, hein? O primeiro quadro é meu. Os meninos passaram a noite pintando e a Cássia suspirando. Eu também andei suspirando. Suspirando? Por quê? Coisa minha, Vera. Coisa minha. É exatamente o que ouviram. Eu não posso mais fabricar esses bombons se eles têm tanto efeito sobre as pessoas. Aninha, não é assim. Essas porções que despertam a paixão, o amor, até as mais fracas, a amizade, as sensações, só funcionam se as pessoas já têm essa sensação dentro de si. Como assim? Explique melhor, amiga. A dona mocinha, por exemplo. A dona mocinha já sentia uma enorme paixão pelo senhor Margarido. Ela só precisava de alguma coisa que desabrochasse essa paixão. não me coloca nessa história. Não, não, minha flor. Como não, dona mocinha? A senhora apoiou pra fora o que estava sentindo. Se isso estava entrevado, dentro da senhora, me deixa o homem do mais feliz. Mesmo assim, tio, mesmo assim, não é justo fazer isso com as pessoas. Aninha, agora eu tô bom e eu posso ajudar você no fogão. E eu tenho o maior orgulho de você, que você tem coragem de ter começado sozinha. Mas agora eu tô bom e nós vamos trabalhar junto, lado a lado, na história. E digo mais pra você, essas receitas, nós podemos fazer de forma diferente, nós podemos fazer mais fraca, mais forte. Mas, será que pode dar certo? Mas é claro que vai dar certo. Eu não disse pra você, Ana Francisca, que o segredo de quem faz um doce, de quem faz um bambão e um chocolate é o amor. Se você oferece um bambão pra uma pessoa, eu mesmo te dizer pra ela, eu te amo. Como quando se dá flores. E esse mesmo. E essas receitas do Lodovico, nós podemos fazer de forma diferente. Como? Nós aproveitamos, os ensinamentos do livro que ele escreveu e nós muda. E quando vai vender os doce, os bambão, nós diz pro freguês, se quer mais ardidinho, leva esse. Se quer mais levezinho, leva aquele. E se não fizeram, não fizeram os livrinhos de cor diferente? Não vem vermelho, quem vai? Vem vermelho. Azul. Azul e rosa. Mas só três cores. Minha Nossa Senhora tem cor que não acaba mais nesse mundão de Deus. O senhor está certo, o tio está certo. Nós vamos fazer bombons de muitas cores e vamos despertar o sorriso, o amor, a alegria, a paixão das pessoas. Nós vamos despertar arco-íris de sentimentos. Matilde, você está passando batom? Ah, é pra dar uma cor nos meus lábios. O que você acha, Maurício? Ficou pavoroso. Matilde, a senhora não tem mais idade pra passar batom. Não é o que o seu avô pensa. Matilde, por que você não botou a mesa ainda, velha espantosa? O Guilherme ainda não chegou. Bom, mira lá, sem sobra mais pra gente. E o Sebastian, já veio? Já. Chegou mais cedo do que de costume e parece que já comi no hotel. Ah. Sr. Conde, o senhor não está notando nada de diferente em mim? Não. Quer dizer, está mais horrorosa do que nunca, né? Mas ontem, o senhor me fez entender que estava interessado na minha pessoa. Como é que é? Mas faça-me o favor. Olhe-se no espelho o Rainha das Rugas. Mas o que que deu nela? Quem gosta de velho é cabelo branco. Ai, você não devia entrar no meu quarto sem bater. Eu sou uma mulher casada. Seu marido ainda está no escritório ou será que foi se encontrar com a sua irmã? Que dia, Sebastian. Dora, graça. Por que você acha que o Guilherme ter chegado tão atrasado todas as noites? Ele bem pode ter ido se encontrar com ela, né? Mas então ele sabe onde a Celina está? Você ainda duvida, é? Ai, como eu queria que o Conde descobrisse onde está a Celina. E você, Sebastian, você sabe onde ela está? E se souber? Me diga, Sebastian, você não é meu amigo? Isso vai depender de você. Vai depender do quê? Graça, eu não sou bobo. Eu sei que a Ana Francisca tem feito muito dinheiro vendendo esses bombons que ela tem vendido aí ultimamente. Com esse dinheiro ela vai conseguir reabrir o processo. Vai ser a revanche. Mas o que eu tenho a ver com isso? Tem que você esposa do Guilherme. Eu quero que você espione ele pra mim. Se você me contar o que a Guilherme pretende eu lhe digo onde está a sua irmã. mais uma máscara para a minha cutis ficar perfeita. Ah, dona Jezebel a senhora não precisa de nenhuma máscara. Já nasceu tão bela. Ah, a hora é para menos você é tão gentil. Mas tão gentil que vou até esquecer que você me expôs na frente da cidade inteira contando as minhas intimidades. Mas eu acho que ninguém acreditou. não é? Dona Jezebel é sobre isso que eu gostaria de lhe falar. Sobre a sua declaração de ontem. Eu passei o dia pensando a senhora está madura mas não é de se jogar fora. Aliás é a fruta madura que dá bom caldo. De modo que se a senhora quiser me dar um beijo estalado eu cedo. é fora daqui é fora daqui é fora daqui é fora daqui é é é é é é é é é que ela estava louca por mim? Ah mas o que foi que aconteceu comigo foi um bom bom mais uma na conta daquela viurinha eu vou acabar com aquela viúvinha ah a fruta madura ah 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 Alga isso são horas de chegar em casa eu estava na casa da Jezebel não importa onde você estava minha filha moça de família não pode ficar andando fora de casa sozinha e voltar a hora que bem entende e depois falam de mim você fique quieta papai o senhor mandou eu vigiar a Cássia mas ela vive sumindo após que ela vai se encontrar com um moço que era moça ai Elias Elias não bote mais lenha na fogueira e o assunto agora é com a Olga Olga eu sei muito bem que você tem uma participação na fábrica mas você ainda tem que cuidar da sua reputação minha filha mamãe depois conversamos eu estou muito nervosa papai quero falar com o senhor a sócia vamos para seu quarto eu também quero saber do que se trata mamãe desta vez é só com o papai e é sério papai o que acontece se a viu vinha conseguir provar que o documento da Jezebel era falsificado? você acha que existe esse risco filha? só por hipótese e se ia acontecer? bem eu acho que você estará em maus lençóis eu? sim sim pode ser acusada de cúmplice afinal ganhou parte da fábrica a menor parte papai sem dúvida mas nenhum advogado deixará de acreditar que você e o Sebastian ajudaram na falsificação posso ser presa? sofrerá um processo e terá que devolver o dinheiro que dinheiro? o dinheiro que está gastando em joias, em roupas seja franca, Olga há algum risco? o Guilherme foi atrás de certas provas as quais eu desconheço pois assim que ele voltar ficarei de olho e se ele arrumar as provas? terei que pegar essas provas e botar fogo nem em sonhos a viuvinha pode recuperar a fábrica casar? a Márcia mas o Timóteo mas logo sim minha filha que é chique por demais casar com esse jumento é pai na falta aí de uma coisa melhor né Márcia você não parece estar tão animada assim o Danilo não dá palpite por favor o Danilo não se importe é o jeito da Márcia eu conheço o jeito da Márcia ô Márcia você sempre não chamou o Timóteo Leitão agora você quer ser leitor? ah e você que queria ser a dona cabrita cabritona oi ô Timóteo você quer casar com a Márcia? eu gosto do tio e da senhora mas mas nossa senhora cristo e o benedetto logo você Márcia que eu criei você como se fosse uma princesa é eu sei pai que eu nasci aí mesmo pra pra ser uma rainha mas mas já se o Timóteo se arrasta aos meus pés é e 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 lá no currar pra beijar e eu e você também não saber nem te beijar e Márcia é é assim que me trata? é eu que tava disposta a me sacrificar pra ouvir vocês urrar o resto da vida? Márcia paiê não precisa nem responder porque eu não caso com esse joelho eu não caso porque eu não quero ser a dona leitoa olha que Márcia quem é você acha que você é pra fazer a desfeita de eu na frente da família? e e e e mas eu não caso quero ver quem me obriga que Márcia você vai casar assim nem que eu arrasto você até a igreja você vai casar ser obrigado a vir a este fim de mundo como eu sofo tem mosquito antes Amadeu ande a milhete está latindo deve ter alguém chegando e quando a milhete late não é boa coisa tem meu amor não disse é jezebel a filovinha ora mas não sabe como fica bem vestida assim como sempre foi uma pobretona veio para me desafiar? oh não imagine de forma alguma eu vim aqui para contratar o seu margarito ah seu margarito pagarei o que for necessário para que trabalhe comigo novamente aliás eu exijo o que foi? está achando que é pouco dinheiro ora seu margarito eu tenho mais eu tenho mais muito mais quanto tome ódio a oferta da jezebel é muito boa ah sim e também levarei o meu querido timóteo como contrapeso tome timóteo olha o margarito o margarito eu 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 tem um monte eu vali toda essa dinheirama mas olha acerta mais das pernas viu a senhora está muito enganada a minha fábrica está indo de vento em puta mas na verdade 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 verdadeira eu fiquei mesmo foi com pena do senhor margarito porque ele trabalhou comigo durante todos esses anos pena ó senhor margarito eu não minto muito me perdoe eu não deveria ter deixado jamais ir embora da minha fábrica sem o senhor com essa idade não é? é tá certo do jezebel a senhora faz um favor para eu ó é claro o senhor margarito o que que é? do jezebel engula esse dinheiro ó ó ó dona jezebel a senhora também faz um favor para eu assim igual tio a senhora também engoliu esse dinheiro ah eu nunca queria de trabalhar para a senhora dona jezebel nunca queria de trabalhar porque agora nós estamos fazendo uma coisa aqui que é uma coisa que é nossa aham vão me fazer rir é isso que querem? que eu morra de rir? vão cozinhar neste fogão? com as melhores receitas do mundo as receitas vindas dos ciganos é receitas picantes que despertam o amor a paixão e a amizade chocolates feitos com amor amor que a senhora nunca teve no coração dona jezebel é por isso que nunca mais que eu hei de trabalhar para a senhora porque eu só sei cozinhar com amor é as receitas são boas mas o segredo para cozinhar bem é o amor e o amor e o amor jezebel o amor o amor nós temos de sobra eu vou mas saibam que vão se arrepender e muito e muito timote timote você quer dar mais um beijinho? quer timote mas por que você já estava cuidando de eu mas o que foi mais? essa essa ela o que tem Marcia? essa vaca ela quase me deu uma mordida look Marcia olha a estrela quer a felicidade de eu eu também eu gosto de você ela se gosta de você também imagina a vaca não morde o que ela deve ter feito é uma lambida eu hm Mas a lambida vem antes da mordida. Eu não sabia o susto que eu passei. Acho que eu vou morrer. Calma, calma, calma. Vem cá, Marcia. Calma, calma. Você quer que eu cura o seu susto, Marcia? Curar? Não. Curar como? Assim, beijando você porque o pouco que eu dormi nessa noite foi pensando em você, mas... Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar seu coração. Pedidos, pedidos e mais pedidos. Ah, minha estratégia de venda funcionou. É, Jezebel, eu tenho que dar mão à palmatória. Os pedidos estavam caindo. E agora estão voando. Ah, terei que trabalhar noite e dia para produzir tantos ovos de Páscoa. Por sorte, sou genial. Ah, farei os ovos mais deliciosos de que se tem notícia. Afinal, sou mestre doceiro. Agora, a vilvinha vai ficar de chapéu na boca. Viu como fizemos mal em duvidarmos da competência da Jezebel? Estamos abarrotados de pedidos. Logo, logo, a fábrica vai começar a lucrar muito. E eu vou poder fazer uma bela de uma retirada. Sabe, Alguinha? Eu já encomendei um automóvel pra mim. Você não acha que, como diretor da fábrica, eu mereço andar num belo de um veículo de um automóvel assim lindo? Ah, que excelente ideia! Eu também vou encomendar um. O que é isso? Algo, a mulher não foi feita pra dirigir. Eu posso aprender a dirigir. E também, logo, logo, eu terei um marido. Só se for o Soldado Peixoto. Não se atreva a pronunciar o nome desse verme. Soldado Peixoto! Para, Sebastião! Mais cedo ou mais tarde, o Danilo cairá aos meus pés. É. Ele já está de casamento marcado com a viúvinha. Me parece que é pra logo depois da Páscoa. Mas eu darei a volta por cima. Com ela, ele não casa. Eu imaginei que você tinha vindo aqui, pra refletir. É. A natureza e o ar puro me fazem bem. Mamãe, estou triste porque perdeu as vendas. Aninha, não esqueça que agora você tem as suas mãos. Que você já aprendeu a lutar. Não desista, justamente agora. Você está certo, Miguel. Agora que eu já comecei, eu não posso mais voltar atrás. Eu vou vencer mais uma vez. Eu vou vencer mais.